Música Alguém sabe da Beatriz? Beatriz Agora vai lavar a carinha, vai filhinha Não vou lavar mãe, a tia Dinó falou A tia Dinó fez uma brincadeira com você que já acabou Aproveita e tira essa roupa, arruma o cabelo porque você está bastante ridícula Estela, o que é isso? É só uma adolescente, o que é isso? É adolescente? Mas eu sei qual é a mão de obra, tá bem? Eu soco, tá mãe, eu vou, mas eu não vou tirar Não, não vou tirar Não vai, o que? Não, Estela Não precisa ser assim, que exagero Você é muito risga com essa menina Acontece que eu sei a filha que eu tenho, Dinó Estela, pelo amor de Deus, a Dinó estava só sendo carinhosa com a Bia, não exagera Pelo amor de Deus, Jaú Perequetar uma menina desse jeito, toda maquiada, ridícula Até parece que vocês não conhecem a Beatriz Encucada do jeito que ela é, cheia de frescura e tal Vaidades, vive atrás do pai Eu sei muito bem a filha que eu tenho, tá bom? Tá certo, tá certo, a Dinó exagerou um pouco Aliás, sobra da sua irmão que falta em você, né? Porque a maneira de você educar sua filha é um exagero, né? Você trata a menina como se ela tivesse oito anos de idade, gente? Calma, não é assim Tem que haver um meio termo Mamãe, eu não quero que a minha filha sofra o que eu sofri, tá bem? Estela, Estela, não complica O problema não é maquiar ou não maquiar Eu concordo com você, a menina tá exagerada O problema é a maneira como você coloca as coisas A Bia vai crescer, quer você queira, quer não E você tá jogando suas frustrações em cima da menina Não pode ser assim É, e o que que o meu irmão maravilhoso sugere que eu faça? Toma um rumo na tua vida, Estela Toma um rumo na tua vida Arranja um homem decente, um homem que goste de você Acaba demorando, hein? É, o Alberto, por exemplo O Alberto é maravilhoso Concordo com o Raul, hein? O Alberto, olha, é um bom partido Solteirão e vocês formariam um ótimo casal Também acho Olha aqui, ó E o principal O Alberto é livre? Hum E você já procurou saber se o coração dele também é? Nossa, quanta coisa Eu chorei feito uma louca, viu? Pediu desculpa Jurei que nunca mais eu faço Eu já vi esse filme, Diné? Não sei, Estela Eu sempre acabo cometendo as mesmas loucuras Mas o que eu posso fazer? Teu marido vai acabar se cansando Fala isso Não é de brincadeira Então não aguenta mais essa situação, não Cai na real Que isso, Estela Ele já até perdoou E por quanto tempo ele vai continuar te perdoando, hein? Tão de cochicho, é? Que ideia, mamãe Cochichando nada Eu não posso ouvir? Não só pode ouvir Como pode também ajudar Olha a quantidade de verdura que a gente tem pra limpar Fruta, caqui Diná Sim Não disfarça não, Diná Não Eu vi você chegar aqui afobada Puxou Estela pra cá Ficaram de cochicho Não, hein? O Theo entrou com uma cara que só vendo Foi embora lá pra cima Vocês brigaram? Não Nós não brigamos Você não sabe quem foi que jantou aqui essa noite Quem? Doutor Alberto Hum É, mas ele não demorou não Ele foi logo embora Hoje tem macumba na casa dele Tem o que, mãe? Que macumba, mamãe Alberto Por que você fala uma coisa dessas do Alberto? Alberto é um homem espiritualista Completamente diferente Já vou Boa noite Bora aí Boa noite, paz profunda Boa noite Boa noite, senhora Boa noite Boa noite Até pra semana Boa noite Boa noite Paz profunda Boa noite Gostei muito do que o senhor falou essa noite, doutor Alberto Que ótimo Obrigado A leitura do evangelho então parece que foi feita de encomenda pra mim Ah, mas é sempre assim A gente abre qualquer página e encontra a resposta certa Só que eu me senti assim tão Tão acanhado Acanhado por quê? Não, porque o senhor O senhor sempre recebe na sua casa Pessoas tão ilustres, não é? Médicos, advogados Não, pera aí Um momentinho Aqui só vem gente boa Hoje por acaso havia dois médicos Havia um professor Pois é, mas eu O senhor o quê? O senhor é um homem Honesto, trabalhador É meu amigo Com o senhor o quê? Não, muito obrigado Senta aí, senhor Tiberio Eu vou te chamar de Tiberio Não, pode chamar Então, Tiberio Senta aí, senta aí Senta aí Obrigado Porque um dia desses, Tiberio Você aqui Me disse uma coisa que me deixou muito intrigado Você disse que conhece uma pessoa que gosta de mim Conhecei Eu disse, mas o senhor sabe que eu já tô tão arrependido Não, pera Quem é essa pessoa? Essa pessoa Essa pessoa é uma moça que Que eu gosto muito, sabe? E que eu gostaria que fosse muito feliz É bonita? Ela é muito bonita Bonita Ela é uma boa moça É aprendada É boa mãe, trabalhadeira Meu Deus do céu Todas essas virtudes ainda por cima Gosta de mim Gosta Mas foi ela que disse isso pra você? Imagina, não Foi eu que percebi Mas quem é a moça? Ah não, pelo amor de Deus Tiberio, você começou agora, vai ter que terminar Não, mas é... Não, não, peraí Fica aí Fala Quem é essa moça? Não, mas sabe o que é? Eu acho que... Peraí Por favor, fala Vai falar ou não vai? Quem é essa moça? Se eu disser alguma coisa Se eu falar pra ela Ela vai brigar comigo Não vai brigar Ela já brigou uma vez Não vai brigar mais Eu te garanto que Não vou trair sua confiança Fala O senhor tá mesmo interessado Meu Deus Você me disse que é uma moça bonita Prendada Sua amiga Que gosta de mim Só se eu fosse muito burro Eu não queria saber, né? É, isso é verdade É Não vai falar, né? Então, peraí É... É alguém que eu conheço Eu conheço, amor Eu conheço Por sinal, eu Eu fui apresentado ao senhor Na casa dela Não, mas a gente foi apresentado Na casa Na casa É da Estela Não É ela mesmo É Não, peraí, Tiberio Não é possível Você deve estar maluco Não, não, não Que ideia é essa? Não, não estou maluco Eu conheço muito bem a Estela Não, é impossível, Estela Não, não é impossível Nós trabalhamos juntos Eu a conheço muito bem Eu sei Estela Mas olha, pelo amor de Deus Não vá dizer nada pra ela Pelo amor de Deus Não fale nada Eu não vou dizer nada Eu garanto Eu garanto Eu não vou dizer Pode ficar tranquilo Eu não vou trair sua confiança Onde é que você guarda as xícaras? Armarinho do canto, Lio E aí, você já foi tratar daqueles papéis que a gente falou? Não tive muito tempo A semana voou Ei, Estela Que tempo A gente Você já perdeu tanto tempo com essa bobagem Eu tenho medo Eu tenho medo, você sabe Tenho medo de fracassar novamente Isso não vai acontecer, Estela Meu Deus O seu importante nesse momento É você resolver a sua situação Isso é fácil É fácil Afinal de contas, seu marido já sumiu há muito tempo Não sumiu? Então você tem todo o direito de ter um divórcio Eu só vou provar que ele sumiu Me arranja um advogado? Claro Eu já Eu já tinha pensado nisso Mas antes queria Te consultar Ninguém está sabendo ainda Que Estela Você não falou nem com a Pia Você conhece a peça, né? Sempre achando que aquele pai vai voltar Tenho medo da reação dela Estela, vem cá A Pia Ela é uma menina muito esperta Ela fala que ela tem uma mãe muito moça Muito bonita E tem todo o direito de ser feliz Estela E tem todo o direito de ser feliz Um, 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 um Boa esse café, né? Obrigada. O que é? Não sei. Tá diferente. A doçou a mão foi? Conta. Conta? Tava demorando, né? Muito bem. Comunico oficialmente à minha querida irmã Diná, que eu estou namorando. Doutora Alberto. Estela! Estela! Você não me contou nada? Você é uma... Como é que você não me conta isso? Não podia ainda. Estela, parabéns. O Alberto é maravilhoso. Ele é humano. Ele é a melhor pessoa que eu conheço. Obrigada. Só estou com medo daquele mascarado. Continua rondando. Está sempre por perto. Se ele resolve voltar, porque sabe que eu estou namorando... Estela, pelo amor de Deus, que ideia maluca é essa? Achar que o mascarado é Ismael. Vai. Eu tenho quase certeza. Mas por que ele estaria se escondendo? Eu sei lá. Esse homem sempre foi doido, é. Perturbado. Onde é que ele mora? Eu vou lá falar com ele. Eu já não prometi. Eu vou lá. Você faria isso por mim? Isso, e muito mais. Não. Não quero. Pode até ser perigoso, hein? Ótimo, eu adoro perigo. Não, estou falando sério. Mais café, mas eu quero saber essa história. Oi, filha. Nossa, mãe, onde é que é a festa? Festa? Eu hoje já trabalhei, agora eu fiz umas compras para a nossa casa e vou voltar para o trabalho. O que está acontecendo, hein? Mãe, antes você nem se pintava. Resolvi abrir os olhos. Você sabia que a sua mãe ainda não tem 40 anos? Não quero mais brincar de me esconder. Pode ter. Quem sabe eu estou criando juízo. Quer dizer que antes você não tinha juízo? Não é isso. Maneira de dizer. O fato é que eu sou uma pessoa jovem e eu ainda tenho a vida inteira pela frente, que, aliás, é muito curta. Ah, sei. Tudo isso só por causa do doutor Alberto. Alberto não tem nada a ver com isso. Eu esqueci de avisar uma coisa para você, sabe? Não vai mais haver casamento. E se o Alberto telefonar, faz o favor de dizer que eu não estou. Como é que é, mãe? Não ia dar certo, sabe, filho? Ah, então quer dizer que quando meu pai voltar, você vai ficar com ele. Seu pai não vai voltar. Tira isso da sua cabeça. E se voltasse, eu não ficaria com ele de jeito nenhum. A Dinah já chegou. Você pode abrir a porta, por favor? Ai, gente, que coisa chata. Tem agora com telepatia. Se pelo menos a gente ganhasse algum dinheiro com essa adivinhação, né, mãe? Não me olha com essa cara de fantasma, vai. Que horror. Ah, tua mãe está aí. Ela me ligou. Ah, ela adivinhou de novo que você vinha. Ela deve ter te trazido aqui pra te contar a novidade. Oi, Dinah. Estela? Até que enfim. Ei, gostou, minha irmã? Tom, soltou os cabelos. Até que enfim mesmo. Mas agora eu tenho que ir. Estou atrasada. Tchau. Isso mesmo. Tchau, mãe. Tchau, filha. Vai com Deus. Você vai fazer as pazes, Roberto? Não. Foi isso que eu deduzi. Estela pensa bem. Ah, o seu Tibério não contou por mal. Eu sei. Mas ele me humilhou. Alberto só veio pra mim porque teve pena. Aí ele quis me ajudar. Eu não acredito nisso. Nenhum homem pede uma mulher em casamento por pena. Tira essa ideia da tua cabeça. Tantas vezes eu e Alberto conversamos e ele te elogiou tanto, Estela. Claro. Eu sou ótima. Eu sou uma mulher maravilhosa. O problema é que ele não me ama, Dinah. E o que você entende de amor? Conhecer um único homem na vida inteira. E esse, esse, Ismael, esse nunca te amou. Sabe qual é o problema do Alberto, Dinah? É que ele é um homem de coração muito bom. Ele tá sempre ajudando. Ele tem sempre pena dos sofredores. E aí ele ficou com pena de mim. E resolveu me ajudar. Foi só isso. Estela, o Alberto deve conhecer pelo menos umas dez mulheres bonitas e sofredoras. E nem por isso ele pediu alguma delas em casamento. A que ele gostaria de pedir em casamento, já é casada. Estela, o que você tá me falando? O Alberto já amou alguma mulher? Logo, você não sabe quem é, Dinah. Eu? Eu? Tem que usar de muito tato, Estela. Provocar o Ismael agora só vai agravar a situação. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Não sabe. Não sabe. É por isso que eu tô te avisando. Eu quero ajudar você, Estela. Doutor Alberto? O eterno bem feito. Para com isso. Se você não quer acreditar que eu tô com ciúme, tudo bem. Mas pelo menos confia em mim. Ciúme, você? Tô. Tô com ciúme, sim. Do Ismael? Claro. Pra todos os efeitos, ele ainda é seu marido. Eu amo você, Estela. Quando Tibério telefonou dizendo que... Seu Tibério? Seu Tibério, de novo? Além de idiota, ele é um linguarudo. Senta, me ouve. Me ouve. Não vai adiantar nada você provocar o Ismael. Ele tem um trunfo muito precioso nas mãos. É a sua filha. Deixa a Beatriz fora disso. A menina vivia procurando pai, morrendo de saudade dele. Ele nunca deu a mínima pra ela. Só que ela não tem maturidade suficiente pra ver as coisas como elas verdadeiramente são. Ela tem que ser orientada. Conheço a minha filha. Ela é geniosa. Mas tem a cabecinha no lugar. Mas eu acho, Estela. Eu acho. Alberto, eu agradeço a sua boa intenção. Mas até hoje eu consegui resolver os meus problemas sozinha. Não seja orgulhosa, meu amor. Eu sou. E vou continuar assim. Eu só quero ajudar você. Eu acho que é o senhor. Como é que vai? Tudo bem? Fez boa viagem? Ótimo. Oi. A dona Guilmar não veio com o senhor? Não, ela não tá podendo viajar. E a turma? Onde é que tá? As crianças saíram, mas o seu Ismael. Foram pescar. Ah, o Ismael tá aqui? É, chegou faz umas duas horas. E a Estela? Ah, a Estela tá lá no jardim. Lá no outro lado da casa. Pode passar por aqui. Você me fazia um favor, Julião? Você pega a minha sacola no carro, tá? Eu vou ver se eu encontro a Estela. Claro, obrigado. Esqueça, se ele não te ama. Esqueça, se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. Por que posso te dar amor sem... Oi. Que bom que você voltou. É, o Otávio comentou comigo o negócio do acidente da moto. É, tá tudo bem. O pior é o Ismael, Otávio. É, eu soube o Julião comentou comigo. Ai, meu Deus, que férias as minhas. A Dinah brigou comigo. Pegou a mamãe, a Pátia, foi embora. A dona Guilhomara e o Raul só faltam se matar. A Beatriz enlouquecida com a presença do pai. Tudo ao mesmo tempo. Estou me sentindo tão sozinha. Até você me abandonou. Não, senhor. Quem me abandonou foi o senhor. Enfiou um monte de ideias na cabeça. Me acusou de um monte de coisas. Não me deu direito à defesa. Ando tão insegura. O que você sente por mim, Alberto? A mesma coisa que eu senti. Amor. Eu sou uma boba. Te magoei? Eu já esqueci. Sempre de agora em diante. E se você... Confio um pouco mais em mim, deixe-me ser desconfiado. Eu tenho sofrido a beça com você me esnobando. Estela, nós somos duas pessoas adultas, maduras. No nosso relacionamento não há lugar para joguinhos, para desconfiança. Só para nós. Entra. Boa tarde Doutor Alberto, mas que surpresa Quer dizer que encontraram a menina, né? Que sufoco vocês devem ter passado, né? É, foi muito desagradável Quer beber alguma coisa? Não, não, obrigado Bom, Ismael, eu vim aqui pra falar sobre a Estela Ela pediu que eu viesse conversar com você Quer dizer que ela agora tem um procurador, né? Vocês parecem não estar se entendendo muito bem E eu quero que você saiba que nessa história toda A mim o que me importa é a situação da Beatriz Olha, deixa a minha filha em paz Dela cuido eu Parece que vocês não estão se entendendo bem E eu quero que você saiba que o tipo de vida Que vocês estão dando a essa menina é muito diferente Não tem nada a ver com o tipo de vida que ela estava acostumada antes Ah, claro que não, né, Alberto? Isso pode confundir a cabecinha dela E já que o diálogo entre você e a Estela está tão difícil Ela pediu que eu viesse aqui pra colocar esse problema pra você E eu acho, Ismael, que nós dois podemos chegar a uma conclusão Você está de casinha de novo com ela, Alberto? Mais respeito, Ismael Mais respeito com quem? Com você? Ou com a Estela? Mais respeito com a Estela e comigo Tudo bem Então você volta lá E diz pra minha mulher Que vai continuar tudo como está Parece que você ainda não entendeu direito, não, Ismael A Estela já entrou com o processo de divórcio E muito em breve ela não vai mais ser a sua mulher É, eu recebi um papelzinho aí pra uma audiência Sabe o que eu fiz com ele? Joguei na lareira Vou ter pra queimar Eu não quero esse divórcio E vou fazer tudo pra atrapalhar Ismael, pensa bem em tudo que eu te falei Por causa de vocês não há outra solução Eu quero reconstruir a minha família Que família? Você abandonou há anos a sua família Você não pode querer voltar de uma hora pra outra Como se nada tivesse acontecido Pois é Mas eu voltei E eu quero reconstruir a minha família Eu tenho um direito Não, não tem A Estela não gosta mais de você E de quem é que ela gosta? De você? Eu, se fosse você, não tinha tanta certeza assim, não Ismael, seja razoável Você não pode obrigar uma mulher a viver em sua companhia Você não pode reconstruir um casamento nessas bases É, a Estela sempre foi muito orgulhosa Sempre me humilhava Sempre tentava diminuir Bom, motivos pra isso nunca faltaram Você não sabe de nada, Alberto A Estela Me adorava Não adora mais Até bater nela você bateu, Ismael Mentira Mentira? Quem tá mentindo é você Olha aqui, ô doutor Alberto Eu esperei muito tempo pra isso Agora Chegou a minha vez E eu vou provar o meu valor Agora, já que você veio aqui como moleque de recado Você volta lá E diz pra Estela Que se ela quiser a Bia de volta Ela vai ter que voltar a viver comigo Muito bem A senhora Estela Toledo Novaes Requer a dissolução da sociedade conjugal E declara estar separada, de fato De Ismael Novaes, há cinco anos e meio Correto? Sim, meu irmão E como prova de que a dona Estela viveu sozinha Olha, com licença doutor Ela mora com a filha Criou a menina sozinha Muito obrigado Retomando, doutor Como consta nos autos dos documentos das testemunhas A primeira delas A senhora Sirena Panzotti Moradora atravessa os livios número 57 Portanto, vizinha da dona Estela Doutor Alberto Rezende Médico da família Toledo há muitos anos Vai deixar aqui o seu testemunho A Estela A dona Estela casou muito jovem E o marido dela, seu Ismael Sempre foi Muito irresponsável Quando ele saiu do Brasil Ela ficou com uma menina muito pequena E não querendo traumatizar a filha Escondeu a verdade a respeito do pai Então a Beatriz, a filha Ela cresceu com uma imagem distorcida Uma imagem idealizada De um pai Um pai imaginário Um pai Que agora retornou Está aí de volta O senhor Ismael Novaes Durante esses anos todos Que ele esteve ausente do Brasil Jamais se comunicou com a família Não mandava a pensão da criança? Não, Meritíssimo Como podem provar os extratos bancários Que constam dos autos E aqui o senhor Tibério Campos Residente no mesmo endereço de dona Sirena Portanto, vizinho de dona Estela E colega de trabalho De dona Estela Numa repartição Pública Há mais de oito anos Durante esse tempo todo Que nós nos conhecemos Eu posso afirmar que Que dona Estela Sempre viveu sozinha Bom Fica registrado Que o senhor Ismael Novaes Foi citado regularmente Não tendo comparecido A nenhuma audiência Sem qualquer justificativa Queira assinar o termo Por favor Dona Estela Toledo A partir de hoje A senhora é uma mulher Livre A senhora é uma mulher